A ferramenta que possibilita que você, devoto e devota da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, esteja mais próximo da casa da mãe. No canal TV Web Mãe das Dores no Youtube, você pode acompanhar toda a nossa programação, quando e onde quiser. Clique em inscrever-se e fique por dentro de tudo o que acontece. Você também pode acompanhar a programação da TV Web Mãe das Dores no site Mãe das Dores Juazeiro.com.br TV Web ou na nossa fanpage Mãe das Dores Juazeiro. Deixe seu like, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Divulgue essa ideia. A oração é sempre a primeira resposta para os que leem a Bíblia. Pois sabemos que Deus tem o poder de libertar-nos de todos os sofrimentos, se estivermos de acordo com a sua providência divina. O Senhor Jesus nos ensinou a amar o próximo e amar a nós mesmos. Ame a sua vida. Fique em casa. É a melhor maneira de vencer essa pandemia. Para o bem de todos, fique em casa. Primeiros da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, vos peço, fiquem em casa. Por favor, fique em casa. Convido você a ficar em casa durante este tempo de quarentena. Cozine muitas delícias para a sua família, fique em casa. Faça um apelo, fique em casa. Para o bem de todos, fique em casa. Permaneça em casa, respeitando a sua saúde, a saúde do outro e o bem-estar de todos. Estamos vivendo este momento de grande desafio para toda a humanidade, mas vamos atravessar com fé e esperança. Eu estou em casa, você também fique em casa. Oração de força e esperança aos doentes Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumiste nossa condição humana e experimentaste a nossa dor. Senhor, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e no espírito. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com o vosso poder. Renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes. Tenham paciência, caridade e compaixão. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Vivo nesse momento. Então, até às 17 horas, estará funcionando aqui, nesse local, o drive-thru, esse ponto de apoio da Basílica Nossa Senhora das Dores, porque foi o ponto mais fácil. Depois terminou a missa agora a pouco. Existente a missa do Pai e o Espírito Santo, a missa do dia 20, apesar de ser de portas fechadas, mas deu um momento muito especial. Levamos a missa para todo o Brasil e para o mundo. Olha aí, outro cidadão chegando aí. E aí, cidadão, o senhor trouxe o que aí? Foi o arroz e açúcar. Arroz e açúcar. Arroz e açúcar. Mora por aqui por perto? Mora na Rua do Rosário. Na Rua do Rosário. Na Rua do Rosário. Viu a gente na televisão e veio deixar. Eu assisti a missa. Viu a missa. Tanto tempo. Está bom o nome do senhor? Zé Martins. Zé Martins. Muito obrigado, senhor Zé Martins. Que Deus lhe abençoe esse trabalho. Pessoas viram aqui pela televisão. Então, nós vamos continuar mais um pouco aqui. Nós temos até o horário para entrarmos na grade. A gente vai ficar um pouquinho mais aqui para que a gente possa conseguir mais doações. Então, você que mora aqui pertinho, vá. Vem aqui. Venha, deixa logo, o mais rápido possível. Sai de casa rapidinho, manda uma pessoa mais jovem. Está aqui, dá uma esticadazinha nas pernas ligeirinho. Se não, venha de carro, passe aqui e deixe a sua doação. Ok? Essa é a TV Padre Cícero, TV José do Norte, na campanha solidária, junto com a Basílica de Nossa Senhora das Dores. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui. Nós estamos aqui, que são sete horas e vinte e oito minutos. Estamos trabalhando, procurando levar você o melhor possível, junto com a nossa programação e também chegando junto às pessoas mais carentes. Essa campanha, que foi elaborada aqui pela igreja, começou a dar frutos, já foi feito outras vezes, como o Patrício explicou há poucos instantes. E agora vamos fazer mais um pouco, tentar esperar mais gente chegar para que a gente possa continuar aqui. Perguntar ao diretor quanto tempo eu ainda tenho, porque eu estou sem comunicação, quanto tempo o diretor vai me passar para eu poder continuar aqui, esperando que mais alguém venha chegar. Mais quatro minutos, temos uns quatro minutos para a gente conversar. Eu pedi o diretor, você só coloca o microfone aqui para eu conversar mais um pouco com o Patrício, se puder mandar outro microfone para cá. Está desmontou? Então tudo bem, vamos ficar dentro do que obedece a lei, vamos aguardar, o Patrício está aqui, todo mundo equipado de máscara, direitinho, deixa eu mostrar aqui, está todo mundo preparado, só o repórter está sem máscara, mas daqui a pouco ele coloca a máscara dele também, porque fica melhor de falar. Olha, todo mundo preparado da Basílica, o ponto é aqui, não tem errada, não tem errada, você vem pela, pressa quando o climério, descendo, quem vem de fora vem pela rua Santa Cecília, direto, passa aqui ao lado do muro do cemitério, muito conhecido daquela rua em estreito, se vier do Crato, não tem errada pela Berimetral, vem também, sobe aqui na Santa, na Alencapechou, entra aqui na rua ao lado do cemitério, passa aqui e deixa a sua contribuição. É muito importante que você venha deixar qualquer coisa para ajudar na campanha da Basílica de Nossa Senhora das Deus, vamos ajudar os mais carentes, as pessoas que estão realmente precisando neste momento. Ali vem um cidadão ali, parece que vem trazendo alguma coisa, já estou, de longe eu estou vendo assim, já estou, eu fico olhando para um lado, olhando para o outro, procurando de onde é que vem alguém para deixar a sua doação aqui nesse momento de muita necessidade para as pessoas que realmente precisam. Tem muita gente precisando nesse nosso juazeiro, em vários bairros, muita gente parada, olha, cidadão chegando aí, trazendo a sua ação, recebendo nesse momento. Tudo bem, cidadão? Como anunciou, o senhor trouxe o que? Eu trouxe uma ajuda para os necessitados. O senhor mora aqui no bairro? Moro. Porque eu moro aqui em rua? Rua da Conceição, número 37. Rua da Conceição 37. Exatamente. Tá bom mesmo, muito obrigado, que Deus abençoe. Estamos aqui, a gente continua mais um pouquinho aqui, nós temos ainda uns dois ou três minutos, quando o diretor dá o sinal para a gente mudar a programação. Mas é isso, a campanha é importante nós chegarmos juntos nesse momento. Venha deixar a sua doação. Um quilozinho de alimento já ajuda, um mais um, um mais um, e de repente vai chegando mais ainda. Então, essa campanha é feita aqui pela Basílica de Nossa Senhora das Dores, juntamente com o pessoal da Capela do Socorro, todo o pessoal preparado neste momento para atender aqui a você que vem deixar qualquer benefício, qualquer doação. O povo aqui do bairro já começou a aparecer e você também está aguardando aqui pelo Drive Tool quem vai trazer mais alimentos. Muita gente saiu de casa, não viu a chamada, mas é isso, é o momento de solidariedade. Todos temos que chegar juntos. Quem pode, traz alguma coisa. Eu repito, produtos não perecíveis, produtos de limpeza, material, sabonete, essas coisas, qualquer coisa, papel higiênico. Então, vamos seguindo. Está aí, mais uma vez, repetindo. Campanha solidária aqui, neste momento, já chega muita coisa chegando. Então, você vem e contará com o nosso apoio. TV Padre Cícero e à noite a gente vai dar um balanço mais ou menos no programa Panorama Regional. Às 19 horas a gente vai falar mais ou menos quantos de alimento conseguiram aqui nessa campanha na manhã de hoje. TV Padre Cícero, TV Juazeiro do Norte, ao vivo, direto aqui da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, depois da missa do Padre Cícero. TV Juazeiro do Norte, ao vivo, direto aqui da Capela de Nossa Senhora do Norte, ao vivo, direto aqui da Capela de Nossa Senhora do Norte. TV Juazeiro do Norte, ao vivo, direto aqui da Capela de Nossa Senhora do Norte, ao vivo, direto aqui da Capela de Nossa Senhora do Norte. Seja, 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 Deus nos salve, Virgem e Esposa do Espírito Santo Deus nos salve, Virgem e Sacrário da Santíssima Trindade Amar, lábios meus, dizer, anunciar os grandes loucores da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor, Virgem soberana, lindai-me do inimigo com vosso valor Glória seja para o que eu vou tornei Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre, me sinto em amei Deus nos salve, Virgem e Senhora do Mundo Rainha dos céus e das Virgens, Virgens Estrela da manhã, Deus nos salve cheia De graça divina, formosa e noção Leve essa Senhora em favor do mundo Pois nos reconhece como defensora Deus nos nomeou, desde a eternidade Para a mãe do verbo, como o qual criou Terra, Mãe e Céus, e nos escolheu Quando Adão pecou, foi esposa de Deus Deus a escolheu, e já muito antes Em seu tabernáculo, mora a Davideu Ouve-me de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Coração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparás Nem desprezás Onde, Senhora, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora tenero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Vereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Recompaio, Espírito Santo Vive, reina para sempre, amém Seja em meu favor, virgem soberana Vibra em mim do inimigo, o vosso valor Glória seja para o meu amor também E eu sou Deus em pessoas três Agora e sempre, e sempre em mim Deus o salvo e mesa Para Deus ou nada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nasce Antes que nasci Voces, virgem sangra Do bem trinditoso Dianna concebida Sois Mãe Criadora Dos portais viventes Sois os santos popa Os anjos, senhora Suas mãos de espadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A Virgem criou Deus do Espírito Santo E todas as suas obras Como elas donou Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Para nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Onde, Senhor, é em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Dereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Recompanhe o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Seja em meu favor Vinde soberana Viva em mim do inimigo Com vosso valor Com vosso valor Pelo dar o Bureau Para o Senhor Para a cessão da visão Para a cessão da visão E o Senhor E o Senhor Pelo de Deus Pelo de Deus Pelo de Deus De nenhum pecado há em paz sinal Vos que habitam as malas alturas E vendes vosso trono sobre as nuvens curas Como irmã de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Onde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade Me alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Vem com o Pai, o Espírito Santo Viva e reina para sempre, amém Seja em teu favor, viz e soberana Viva em mim do inimigo, do vosso valor Glória seja ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai E eu sou Deus e pessoas três Agora e sempre e sem fim a mim Deus o salve virgem da trindade e tempo A alegria dos anjos da pureza exerce Que alegres nos tristes, por vossa tendência Porto de deletes, palma de paciência Sois terra bendita e sacerdotal Sois da castidade, símbolo real Cidade do Altíssimo, do Poco Oriental Sois a mesma graça, virgem singular Corre o cheiroso, entre espinhas duras Abraço a sua Senhora, entre as criaturas Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores Seus coração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor é o Senhor do mundo Que a nenhum pecador desamparás Nem desprezás Onde, Senhor, há em mim Os olhos de vossa piedade Que alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa santa e maturada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Vem com caro, Espírito Santo Viva e reina para sempre, amém Seja em meu favor, virgem soberana Viva e me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai E ao fim do amor também E é um só Deus E pessoas três Agora e sempre E sem fim a mim Deus o salve-se Cidade de torres parnecida De Davi com armas Bem fortalecida Bem fortalecida De suma caridade Sempre abraçada Do dragão Do dragão a força Foi por vós prostrada Ó mulher tão forte Ó inimiga e cajundite Que vossa limpa Jesus O sumo da vida Beijo do curador De Raquel nasceu Do mundo Salvador Maria Mundo Deus Toda é famosa Minha companheira Nela na mamácula Da culpa primeira Pobre Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso bem Nos clamores Deus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Onde Senhora em mim Os olhos de vossa Vossa piedade Que alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento Pelo merecimento De vosso bendigíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Senhor Reino Reino Que Reino Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem Soberana Livra-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Pai o amor também Que é um só Deus, em pessoas preces Agora e sempre, e sem fim a mim Deus no salve relógio, que andando atrasado Servir de sinal ao verbo encarnado Para que o homem suba as sumas alturas Desce Deus no céu para as criaturas Com os raios claros do sol da justiça Esplandece a Virgem, dando ao sol boviça Sozinho fogoso, que cheiro de espia Entre os respinhos da serpente a ira Vós a quebrantás com vosso poder Os cegos errados, vós alunias Fizestes nascer, sol tão fecundo E como quando o fez, potestes o mundo Ouvir, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Coração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Onde, Senhora, em mim Nos olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Recompaio o Espírito Santo Vive, reina, para sempre Amém Vou ganhar meus vozes Virgem-nos com feita Que a sua ira se abaste de nós Seja em meu favor Virgem soberana Vida-me de inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Afim do amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim amei Deus o salve virgem Mãe imaculada Rainha de clemência De estrelas coroar Vós acima dos anjos Sois purificados De Deus a mão direita Estar de ouro a Deus Estar de ouro na Para o céu aberto É olho derrambado Virgem vosso nome E os servos vossos Os não sempre amados Ouvem Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Mãe de Deus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Onde senhora em mim Os olhos de vossa piedade Me alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que compara o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Onde desoferecemos A voz virgem fria Estas orações Para que nossa guia Podemos nos adiante E na agonia Vós nos animês Ó doce Maria Amém Suplicantes Vos rogamos Senhor Deus Que concedais A vossos servos Lograr perpétua saúde Do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres Da presente tristeza E gozemos Da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Minha senhora e também Minha mãe Eu me ofereço inteiramente Toda voz E em prova Da minha devoção Eu hoje Busco o meu coração Forçado a voz Meus ouvidos Meus ouvidos Tudo o que sou Desejo que a vós Pertença Me encontrará Meu mão Guardar e defender-me Como coisa e propriedade Vossa Vossa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Salve Maria Salve Maria Amém Amém Amém